A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, Lucas. Estou, Paula. Tudo bem? Tudo. E por aí? Está bem. Mais ou menos. Hum... Ou, eu já recebi o resultado dos testes. E então? Nós somos irmãos. Biológicos. Como é que você está se sentindo? Não sei. Não sei, não sei. Eu gostava que estivesse aqui. Olha, Lucas. Eu estou voltando em breve, mas se você quiser a gente pode se falar depois dessa visita. O que é que você acha? Sim, 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 claro. Desculpa, eu não te queria incomodar. Eu estava só a processar isto tudo e... Nós depois falamos então. Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.